Por que o Ministério Público do Rio de Janeiro decidiu criar um parque tecnológico? Na realidade o que nós temos é um pequeno parque tecnológico. É um reposicionamento da instituição nesse novo formato que hoje nós estamos seguindo. A sociedade toda está interligada através de redes. O próprio sistema de justiça é uma dessas redes. E nós precisamos, acima de tudo, nos enxergar como instituição e como prestador de serviços à sociedade. Adotamos uma linha de governos abertos que contempla transparência, integridade, participação popular, tecnologias e inovações. Portanto, o que nós desejamos não é a obtenção de dados frios. O que nós desejamos é humanizar a nossa atuação. É aculturar mais a sociedade para que ela saiba o que acontece na área em que ela reside, na área que ela habita. Quando você fala de humanizar a tecnologia, humanizar os dados, significa o uso também de ferramentas importantes como Big Data, inteligência artificial. Humanizar os dados é preciso por quê? Porque a nossa atuação, ela nos remete a isso. A Constituição de 88, ela foi extremamente disruptiva para o Ministério Público, criando uma atuação ampla que passa por todas as áreas. Educação, saúde, consumidor, meio ambiente, segurança pública. E a sociedade espera isso da instituição, do Ministério Público. Ela pretende, espera conhecer o que está acontecendo na sua região. Ou seja, hoje em dia, através de uma pequena fábrica de aplicativos que nós temos nessas nossas estruturas, nós conseguimos chegar a cada equipamento público, a uma escola, para identificar a verba portada, quem é o diretor, a qualidade da merenda, quantas carteiras escolares tem no hospital, quem é o diretor, quem são os plantonistas, qual é o horário de maior incidência ou não. Ou seja, é poder abrir essas estruturas para o cidadão. Nós não queremos mais ter uma atuação eminentemente repressiva, demandista, exclusivamente focada no Poder Judiciário. Nós queremos ter uma atuação preventiva, resolutiva, que o cidadão possa se valer dessas informações trabalhadas, mineradas, customizadas, para melhorar o seu dia a dia e melhorar a sua circulação nos ambientes públicos. O senhor falou muito em compartilhamento. O compartilhamento, o senhor também acabou falando de uma licitação para a contratação de nuvem, que foi suspensa porque foi fechada um acordo com o governo do Estado, que vai usar essa plataforma digital do Ministério Público Federal. Essa licitação vai ser mantida? Usar a nuvem é crucial nesse momento de compartilhamento? Sim, a licitação vai ser mantida. A única coisa é que o nosso termo de referência, ele foi montado, ele foi estruturado, tão somente para os dados do Ministério Público, e agora, com o convênio firmado com o governo do Estado, nós vamos receber uma gama de informação muito grande das secretarias. Então, nós vamos precisar minerar esses dados, limpar esses dados para poder entregar ao cidadão e ele fazer um bom uso disso. E já tem uma previsão de quando essa licitação aconteceria? Ainda esse ano. Ainda em 2019, para que essa nuvem esteja funcionando já em 2020? É o que eu espero. E é nuvem pública, nuvem privada, todo mundo pode participar? Olha, as questões técnicas com relação a ela, eu não tenho condições de esclarecer. Nós adotamos uma linha de governos abertos, de plataforma aberta, disponibilizando o máximo de informação possível. Óbvio que tem informações ligadas à Secretaria de Fazenda, que são estratégicas. Algumas outras, que não são de livre acesso, mas o governo do Estado tem tido uma postura muito mais franca, nesse sentido, muito mais aberta, tem disponibilizado esses dados, e com isso, tudo que nós pudermos compartilhar, nós vamos compartilhar. É um novo momento que todos nós vivemos. Nós vamos conectar objetos, ou seja, o cidadão vai saber o que está acontecendo na sua casa, mesmo à distância, é importante que ele saiba também o que acontece nos ambientes públicos. Procurador, desculpa a entrevista, mas 2020 é através geral de proteção de dados pessoais. Como que o Ministério Público está se preparando para estar adequado também à LGPD? Uma das nossas estruturas mais atuais é um laboratório de inovação. E nós temos procurado estudar todos os reflexos que a lei vai ter no nosso atuar para poder agirmos com segurança. para poder agirmos com segurança. para poder agirmos com segurança. Para poder agirmos com segurança.